É para as pessoas não desistirem do sonho delas. Eu não sou melhor do que absolutamente ninguém. Eu só sou o cara que não desisto dos meus sonhos. Ela tá emocionada. É uma bonitinha! Eu tava lá, eu não consegui narrar a série dele. Quando ele foi passando a primeira acrobacia, eu, como irmã, já tava emocionada. Passou a segunda, passou a terceira. Quando ele finalizou, Galvão, pra mim, como irmã, que passei tudo o que ele passou junto com ele, eu me sentia tão medalhista quanto ele. Porque eu sabia da história dele, da luta dele, e quanto, quanto, quanto ele sofreu pra estar no Rio 2016. Eu me emociono com cada fala que eu vejo da Olimpíada, principalmente quando as pessoas repetem a frase dele, que ficou muito marcada. A primeira eu caí de bunda. A segunda eu caí de cara. E a terceira eu fiquei de pé.